Parabéns pra você, nesta palavra que iria Muitas felicidades, muitos anos de rio Parabéns pra você, nesta palavra que iria Muitas felicidades, muitos anos de rio E Jesus, abençoou esta nossa oração E Maria de Guargui, nesta palavra que iria E parabéns pra você, nesta palavra que iria Muitas felicidades, muitos anos de rio Muitas felicidades, muitos anos de rio Muitas felicidades, muitos anos de rio